Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Sierra, galerinha o suco de hoje, um suco delicioso dois ingredientes só galerinha, maracujá, iogurte grego, show de bola, primeiro nós vamos o iogurte grego galerinha, show de bola, pegar o iogurte grego, adicionar ele aqui ao liquidificador show de bola, iogurte grego já foi adicionado, agora vamos o maracujá, show de bola, faz aquele suco gostoso, aquele suco delicioso galerinha, botou o maracujá lá, tampou o liquidificador e simplesmente desarrachar o nó agora vamos lá, tá desligando agora o nascimento, Criatividade Sierra agora, tá desligando o liquidificador, o suco já bateu, a semente já tá descendo todinho ó, agora é só se deliciar galerinha com aquele suco gostoso, delicioso ó, suco natural, show de bola, fundamental pra nossa saúde, galera, o resultado final é esse daqui ó, delicioso, maravilhoso, suco natural, show de bola, dois ingredientes só, maracujá, iogurte grego, suco natural, não precisa de adoção de nada, somente o doce do iogurte grego, já é fundamental delicioso galera, os ingredientes, dois ingredientes, como nasceu Criatividade Sierra falou, um maracujá e um iogurte grego, os nutrientes desse suco, é vitamina B, do complexo B, vitamina A, rico em potássio, rico em fibra, rico em cálcio, em magnésio, tudo de bom e de melhor pra nossa saúde, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta no nosso canal, comenta no nosso canal Criatividade Ceará, e o Criatividade Ceará vai ficar se deliciando com esse suco que é uma verdadeira delícia tamo junto